Só pra eu aquecer, cara. Pode ser? Seu nome é? Valeu, obrigado, moça. Olha lá, olha lá. Chegou. Fica com ele você e você fica com... Joga, joga. Olha lá, dá uma cortada aqui, ó. Moça, ele é decente, moça. Não, vocês são mesmo. Calma, peraí, calma, moça. Espera aí, só... Joga só um... Só uma partidinha, só. Só uma partida, moça. Não, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Quando o pessoal não chega e tal, você pode me fazer um grande favor? Eu desloquei o ombro, ficou com o ombro zoado. E eu quero dar uma impressionada hoje, que eu tô voltando hoje. Aquele saque da hora. Só pra dar uma aquecida. Poxa, obrigado. Você quer também jogar com a gente? Fica assim, pode ficar aqui, ó. Quer entrar dentro? Fica à vontade. Quer ficar aqui? Fica à vontade. Seu nome é? Pô, Thiago, obrigado muito. Valeu mesmo. Não, não. Bem bolada, bem bolada. Peraí, peraí. Parece que o pessoal chegou, ó. Chegou o pessoal. Vem cá. Ó, vamos fazer já um time enquanto o resto não chega. Pode ficar do lado dele lá. Que que foi, moça? Calma, moça, olha aqui. Não, não, ele não vai jogar, não. Você não falou, viu? Como você não falou aqui por dia? Peraí, moça, você falou que ia jogar, velho. Você falou que era os caras, cadê os caras? Que cara. Ô, moça, ô, moça. Vem cá, moça.